Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, Gemini com muitas novidades e atualizações que pintaram aí na plataforma da Gemini. E eu quero mostrar pra você em primeira mão já, o que que tem de novo, como que funciona e como você pode utilizar essas novas atualizações que o Gemini chegou aí, tá? Então, antes de tudo isso, eu quero só convidar você a se inscrever no canal, clica ali embaixo no botão vermelho, se inscrever e não esqueça, claro, de ativar as notificações pra você não perder os vídeos novos. Aqui falamos muito sobre marketing digital, renda extra e tudo mais. Então, vamos lá pra tela agora, após a vinheta, já falar sobre o nova, essa inteligência artificial, que é considerada, claro, como nova Gemini. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Olha só, chegando aqui, eu sou o Smart Cola e esse canal aqui é feito especialmente pra você que gosta de marketing digital, inteligência artificial, renda extra e tudo mais. É muito, um leque muito grande pra você, por isso se inscreve no canal e olha só, só pra dar uma explicação pra você. O Gemini é um antigo Bard, tá? Que agora se atualizou e ficou o Gemini, né? E é uma ferramenta de inteligência artificial da Google, tá? E também está substituindo o Google Assistente nos celulares, tá? Pra você que sempre falava lá com o Google Assistente no teu celular que tem, digitando lá, colocando Ok Google e tal, pra ele fazer todas as suas tarefas. Então, agora é o Gemini que vai estar substituindo essa função, tá? Então, deixei aqui também um informativo pra você e agora sim, vamos pra tela mostrar pra você como que é essa plataforma e as novidades que chegaram pro Gemini. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só, estamos abrindo aqui já Gemini.Google, tá? Facilmente você encontra no Google, você vai navegar no Google, coloca lá Gemini, já vai abrir pra você, tá? Lembrando que o aplicativo, se eu não me engano, já está disponível também ali pra os celulares, pra você conseguir baixar, tá? Até um pouco, um período de tempo atrás só tinha APKs, que o pessoal estava passando, mas aparece que agora já tem aí pra você estar baixando o Gemini, tá? Então, olha só, pessoal, eu já tenho aqui algumas coisas que eu já fiz, já utilizei ele. E olha só, aqui tem dicas de viagem, guia de inicialização, o que mudou, o Gemini já está atualizado, o que mudou. E olha só, pessoal, pra nós ativar aqui, usar aqui tudo que tem, o que pode nos fornecer o Gemini, você tem as extensões do Gemini, tá? Olha só, aqui a gente pode estar clicando aqui em digite uma pergunta ou comando e colocar um arroba, tá? Que ele já vai abrir aqui, ó, as extensões que tem aqui. Lembrando que estou aqui usando o Gemini gratuito, tá? Não é o Gemini Advanced, tá? Que é o pago, esse é o gratuito e já tem todas as funcionalidades dele aqui, ó, gratuitamente pra você utilizar, tá? Também você pode vir em configurações e tem aqui, ó, extensões, tá? Então vai aqui, ó, as extensões do Gemini, tudo em um lugar só. Então, olha só, olha que bacana aqui. Então você tem tudo aqui, ó, se você não quiser, por exemplo, usar o Google Voo, você pode desativar ele. E aqui, ó, pra explicar um pouquinho mais pra vocês aqui, ó, aqui, se você ativar aqui, ó, visitar pontos turísticos, é o Google Hotels que vai fornecer esses dados pra você. Google Maps, já todos já conhecem, sabe o que ele fornece pra você, que são localizações e tudo mais. Google Voos pra você obter descontos, ver onde que tá os voos em tempo real, tudo, né, as informações, como já diz aqui. E aqui, ó, Google Workspace é pra você encontrar arquivos em seu Google Drive, e-mails que você já recebeu e tudo mais, tá? E o YouTube, descubra vídeos, você pode tá descobrindo os vídeos e tudo mais. Olha só aqui, ó, olha que legal. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, Ó, você pode encontrar hotéis para mim, na área e tal, que é uma pergunta e tal, que ele já fez aqui, e eu posso clicar aqui, só pra vocês entenderem um exemplo, quando você quiser utilizar uma dessas opções aí, ó. Olha aqui, ele fez uma pergunta, tá? Eu só tô simulando aqui algo que já tá pronto, e ele vai me responder tudo aqui, ó, tá? Olha aí, que legal. Aí eu quero voltar, então. Aqui pra vocês, vocês entenderam que aqui, ele já fez a pergunta aqui, né? Eu posso também tá colocando aqui o arroba. Fica mais fácil. E olha só, por exemplo, a gente já viu aqui, ó, o test, bom, deixa eu pegar por aqui, ó, pra vocês não, pra gente fazer da forma que nós estávamos fazendo antes. Tá aqui, ó, Google Test. Google Maps, vocês já conhecem, né? Então, aqui é pra você, ó, ó, passeios turísticos, por exemplo, aqui, ó, quanto tempo leva para caminhar no mercado e tal, 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 tal. Ó, onde posso almoçar no caminho, ou você pode aqui, ó, pagar e escrever alguma coisa aqui, ó, onde fica o Cristo Redentor. Por exemplo, ele vai, olha aqui, ó, ele vai me responder, dando a localização, mostrando tudo mais, ó. Ó, já respondeu tudo bem bonitinho aqui, ó, tá? E aqui ainda me deu o mapa, agora aqui, ó, pra vocês entenderem aqui, já me deu até o mapa, né? Pra mim, me localizar e ir até o ponto que eu desejo, tá? Então, voltamos aqui, ó, configurações, extensões e agora só mostrar pra vocês aqui, isso aqui, ó, isso também é muito legal, porque se você quer praticidade, tá? Com as tuas abas, eu uso muito a aba aberta, mas se você tem todas, uma, tá usando somente uma aba e você quer, por exemplo, aqui, ó, ó, receba os e-mails recentes que troquei com a Universidade de São Paulo, tá? Eu quero só ver aqui, ó, por exemplo, ó, me mostre meus e-mails, e-mails que recebi da Cartex, ó. Vamos ver se ele vai encontrar aqui os e-mails pra mim. Ó, encontrei nove e-mails, tal, 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 olha aqui, ó, que legal. Então, ele já encontrou os e-mails, tá? Me relatando todos os e-mails aqui, ó, de pedidos e tudo mais que foram feitos, tá? Aí, que bacana, ó, ele aqui, então, encontrou pra mim os e-mails que eu preciso, ó, tudo que tem aqui relacionado ao e-mail dessa plataforma, tá? Tá voltando aqui, então, novamente, e a gente vem aqui agora, ó, aqui também, né, pessoal, você pode estar escolhendo e-mail como arquivos, né? Posso estar pedindo pra ele encontrar arquivos pra mim aqui no Google Drive, tá? E aqui no YouTube, ó, por exemplo, aqui eu posso estar pedindo dica pra ele e qualquer outras coisas, ó, relacionado ao YouTube, ó, por exemplo, posso estar colocando aqui, ó, Quero ver os vídeos do Osmar, Osmar Cola, ou do canal, né, mais legal, o canal do Osmar Cola, olha aí, ó, nem coloquei a senha de nada, mas ele vai, ó, aqui, ó, quero ver os vídeos do canal do Osmar Cola. Pronto, ó, YouTube, com certeza, aqui estão os vídeos e tal, ó, já tá aqui os canais que eu tenho, ó, outros canais que você pode, tal, tal, ó, canal, aqui o meu canal, um, canal dois, então, aqui, ó, legal, tá? Primeiro e segundo, então, se eu clicar aqui, ó, ele já iria me direcionar ali pro meu canal, né? Se eu clicar aqui no meu canal, olha só, aqui já tá abrindo aqui, vai me direcionar lá pro canal. E claro, pessoal, que também você pode estar utilizando pra fazer tudo, então, assim, aqui, ó, com essas extensões aqui que estão aqui, pessoal, vocês podem estar utilizando pra tudo e qualquer coisa, mas você pode estar vindo aqui e fazer qualquer outra pergunta, abrindo uma nova conversa, perguntando pra ele que ele vai unir tudo que ele tem aqui, tá? Você pode estar fazendo, usando pra tudo e qualquer forma aqui, ó, se você fizer uma pergunta, uma aleatória aí, é, qualquer pergunta que você fizer, ele vai buscar as informações em todas as extensões que ele tem e também todo o conhecimento que o Google tem. Entenderam, pessoal? Muito legal essa, essa plataforma aqui. Pessoal, muito bem, olha só, eu até ia comentar, fiz um comparativo do GMD com o chat EPT, os dois, claro, gratuitamente, qual era melhor. Vou fazer um vídeo em seguida, um mostrando um pouco de um, não é contra, né, mas analisando um e o outro pra ver qual deles tá funcionando melhor, mas olha só, o chat EPT, no momento, se torna ainda melhor, né, pelo que o, um pouco que eu fiz aí de testes, mas, pensa comigo que o Google, ele tem todas as informações sempre atualizadas e o Google é uma, é uma plataforma que alimenta, junto com o YouTube, alimenta muitas informações, buscas e pesquisas, claro, com certeza, campeão, porque todo mundo pesquisa como fazer isso, como fazer aquilo, onde encontro isso, aquilo, é sempre no Google ou no YouTube. Então, com certeza, esse Gemini, escreve aí que vai ficar muito melhor, ele vai crescer cada vez mais e, olha, vai se tornar uma ferramenta sensacional. Por isso, é uma ferramenta que você já deve ter guardado aí, deve salvar esse link do Gemini aí, do navegador, usar no teu celular também, porque, com certeza, vai começar a substituir muitas coisas aí e é interessante você já aprender, já começar a usar, tá? A gente vai fazer também, claro, mais vídeos sobre, trazendo novidades sobre Gemini, sabendo, e outras coisas de inteligência artificiais também, tá? Claro que sempre a gente também traz tudo sobre marketing digital, então, seja inscrito no canal para você não perder nenhum desses vídeos, tá? E agora, eu quero agradecer você que ficou assistindo esse vídeo até agora, continue assistindo aqui nos cards e aqui na lateral, tem outros vídeos indicativos para você continuar a ver aí, tem ferramentas também muito bacanas aí, que você pode estar utilizando aí, para melhorar o atendimento à empresa, aumentar as vendas e tudo mais, tá ok? Fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, fui!